Olá, hoje é quinta-feira, dia 17 de novembro. Meu nome é Karine Souza e vou te apresentar o que os astros têm a dizer para o seu signo hoje. Acompanhe as previsões da astróloga Rosa de Mauro. Arias. Saúde e trabalho pedirão atenção. O dia será bastante produtivo se você focar nas soluções práticas e se concentrar no que pode dar resultado imediato. Espere por boas notícias na área financeira. Uma proposta inesperada animará o clima. A partir de hoje, Mercúrio facilitará o acesso da documentação, escolha de roteiro de viagem ou até de uma formação acadêmica em acordos judiciais. Touro. O pensamento se voltará para questões íntimas e existenciais, a partir de hoje. Aprofunde o tom das conversas e encontre ressonância numa relação especial. Surpresas gostosas colorirão o dia e esquentarão o coração. Brinque com os filhos, crie projetos e curta o momento. Evite se preocupar com suposições. A luta por melhores condições financeiras continuará e dará resultados em breve. Gêmeos. A entrada de Mercúrio na sua área de relacionamento facilitará o diálogo e o entendimento. Crie planos a dois para o futuro e comece uma fase mais gostosa no amor. Decisões e realizações poderão ser adiadas. Espere por melhores condições ou informações mais preciosas. Assuntos do passado serão vistos por uma nova perspectiva. O trabalho estará em fase de expansão. Sucesso. Câncer. A rotina ficará mais organizada a partir de hoje. Cuide do corpo, harmonize as relações de trabalho e cultive amizades. Palavras carinhosas farão diferença no seu dia. Pense positivo e descubra novas motivações. Estudos, viagem e novo ambiente social trarão desenvolvimento e esperança de uma vida melhor. Aumente a sintonia com a espiritualidade e brilhe. Poder pessoal e prestígio em alta. Leão. Ideias brilhantes e soluções originais não faltarão. A partir de hoje, Mercúrio em harmonia com seu signo destacará seus talentos e poderes. Amplie o diálogo com os filhos, marque presença nas redes e aumente a exposição. Assuntos financeiros pedirão ponderação. Não será hora de aumentar despesas ou de gastar dinheiro sem planejamento. Dê uma virada na sorte com novos projetos. Virgem. Com a lua em seu signo, emoções estarão a flor na pele. Dedique tempo ao autocuidado e jogue a autoestima para cima. A partir de hoje, Mercúrio facilitará o diálogo com a família. Espere também por reencontros e solução de antigas pendências. Clima agitado no trabalho poderá causar desgastes. Avalie decisões sobre o futuro com calma, entendimento e novos planos no amor. Casamento em alta. Libra. Durma mais. Anote os sonhos, aumente a sintonia com sua força interior e respeite a intuição. O dia será sujeito a distrações e devaneios. Valerá checar a agenda e evitar esquecimentos. Conexões influentes e oportunidade de crescimento financeiro no trabalho animarão o clima. Aposte também nos estudos e planos de desenvolvimento. Você poderá se interessar por cursos ou nova graduação. Escorpião. A partir de hoje, Mercúrio trará melhor administração dos seus recursos. Aproveite essa fase para planejar o orçamento e equilibrar as finanças. Fique de olho nas oportunidades de diminuir custos e também nas promoções. Amizades darão dicas e sugestões interessantes. Faça boas compras. Negócios estarão aquecidos. Assuntos de família cobrarão atenção. Reestruturações pela frente. Sagitário. Objetivos pessoais ficarão claros com a entrada de Mercúrio em seu signo, que também aumentará a mobilidade e o poder de comunicação. Aproveite para pôr a vida em ordem e realizar um velho sonho. Assuntos práticos de moradia, transações imobiliárias e investimentos do futuro ganharão soluções mais efetivas. Carreira em ascensão. O dia terá popularidade e projeção. Novas relações à vista. Capricórnio. Intuição ficará mais forte a partir de hoje. Afaste pensamentos repetitivos com a meditação, sintonia com a natureza e momentos de relaxamento. O corpo e mente precisam de descanso. Aceite convite de amigos e descontraia. O dia trará uma gostosa sensação de liberdade e mais confiança no futuro. Evite atividades desgastantes e adie preocupações. Tudo se resolverá a seu tempo. Cultive a fé. Aquário. Uma oportunidade poderosa na carreira promoverá mudança de ambiente e de planos. Assuma uma missão especial e invista no seu futuro. A partir de hoje, Mercúrio movimentará a vida social e atividades de grupo. Espere por entendimento e sintonia com a equipe. Este será um ótimo momento para ampliar amizades e o envolvimento com questões coletivas. Sucesso nos empreendimentos. Peixes. As comunicações profissionais ganharão velocidade com a entrada de Mercúrio na sua área de carreira. Determine metas mais altas. Você chegará lá nesta fase. Assuntos do coração também estarão em destaque. O dia será inspirador, com emoções fortes na vida íntima. Encontre maneiras originais de expressar seu carinho. Planos a dois para o futuro esquentarão o clima. Amor em alta. Quer saber mais sobre o seu signo? Acesse o portal Metrópolis. Eu volto com mais previsões amanhã.